Produto pra sua casa, você vai encontrar sempre nas lojas Imperador. Parque Salão de Lucena em frente, Alagoa, onde a promoção é boa. Hoje eu não vou divulgar preço, vou divulgar produto, coisa boa. Esse aqui eu passei a semana todinho divulgando. Esse aqui, né? Do leãozinho aqui, do calangozinho. Olha, super manta, manta super aveludada. Essa daqui, ó. Oi, Vani, isso aqui tu que entende de artes, né? Isso aqui é o quê, hein? É abstrato, é? É, hein? É geométrico, né? Tá vendo que a Vani conhece aí? A Vani tem um bocado de quadro na casa dela lá, geométrico de, de, de... É, na casa do Matheus é, 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 é um pintor. Tá aqui, ó. Tem aqui pra você manta aveludada de várias tonalidades. Por exemplo, ó, eu gostei dessa daqui, ó. Olha, esses calangozinho, olha. Olha aqui, ó, esses, 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 como é o nome? Esses, esses pejuzinho aqui. Esses pebazinho, ó. É, isso aqui lá no barrocão, isso aqui era peba. Ó, aqui, ó, aqui, ó, tá aqui, ó, pra criançada. Pra criançada, Chico Forrosado já tá ali, já. Ó, é, jogo de cama casal, três peças nas lojas do Imperador. Para que solão de Lucena em frente à Lagoa. Olha a tonalidade, olha a paleta de cores. Ó, Vani, tu lembra quando tu me ensinava essas cores, né? É, textura, tu me ensinava essas cores, tu lembra como tu me ensinava antigamente? É, Vani me pegou na outra TV e me ensinou um bocado de cores. É, aqui, ó, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, lá nas lojas Imperador. Capa para sofá, dois e três lugares. Comprou o sofá? O sofá está novo lá, novo ele vai ficar. Porque tem a capa para sofá, dois e três lugares. Para que o salão de Lucena em frente à Lagoa, onde a promoção é boa. E o travesseiro? Ei, ó. Ó, isso aqui, esse aqui, esse travesseiro é melhor que um de azepano para você relaxar. Eu não falo de azepano porque eu tomo, tá? Esse travesseiro aqui, ó, olha, 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 olha aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui você aperta. Aí ele demora a voltar, ó, ó, você bota a cabeça, ele se adapta ao seu corpo, né? Você vai encontrar a travesseira da NASA lá nas lojas Imperador. E eu tenho para você toda loja em promoção, tecido, cortina, tapete. Gostou da chiada da cortina? Cortina. Você vai encontrar nas lojas Imperador. Ó.